Alguém imagina um partido que desde a sua génese é duas coisas, que é anticomunista e antimaçónico. Estar como está hoje, com direções distritais, todas na maçonaria. Você pode dizer, ah, isso é irrelevante e os outros partidos também têm. Isto é que é, isto é que é, isto é que é, só um baita. Não, é completamente distinto. É completamente distinto. É uma realidade distinta do passado. E mais, e que não tem relação com o eleitorado histórico, nem com as relações históricas, que, como lhe digo, são anticomunistas e antimaçónicas. Mas, e isso significa que há estruturas de poder hoje muito burocratizadas, em Lisboa, no Porto, mas também noutras distritais, que para quem Passos Coelho ou o sucessor designado por Passos Coelho, numa situação de crise que não existe hoje e que não vai existir tão cedo, por muito que o Partido Socialista ao desejo não vai haver esse tipo de crise cataclísmica no PSD tão cedo, e Passos Coelho não está pedra e cal.